Olá, o câncer coloretal atinge cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil e é a terceira maior causa de mortes por câncer em nosso país. A questão é tão séria que o Senado aprovou em fevereiro de 2022 uma lei que pode instituir uma campanha de conscientização e prevenção contra o câncer coloretal em todo o Brasil, o Março Azul. Para falar sobre esse assunto eu recebo agora o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Dr. Ricardo Anuar Dívio. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande. Estamos aqui tentando desenvolver uma campanha muito importante no nosso país, que é a campanha do rastreamento do câncer coloretal, que internacionalmente é conhecida como o Março Azul. Então estou aqui à sua disposição para tentar levar algumas informações bastante importantes para todos os nossos ouvintes. É, essa é a ideia do Cidadania, levar informação de qualidade e de forma didática para as pessoas. Então primeiro vamos falar sobre esse tipo de câncer, que não é um tipo tão conhecido, tão falado como outros, os que preocupam muito também com saúde pública, o caso do Novembro Azul, que fala do câncer de próstata, ou o Outubro Rosa, que fala do câncer de mama. O câncer coloretal, o que é essa doença? Eu queria que você explicasse para a gente. E a gente já está fazendo aqui uma pergunta para deixar bem claro. Câncer coloretal, câncer de intestino, é a mesma coisa? Vamos lá. Então assim, o câncer coloretal e o câncer de intestino é a mesma coisa. É que anatomicamente a gente define alguns segmentos, algumas áreas do intestino em que a gente dá nome. E o nome, câncer coloretal, é um tumor que acaba acontecendo dentro do nosso intestino grosso. No intestino nós temos dois segmentos. O intestino fino, que vem logo depois do estômago, e depois no final do intestino fino, começa o intestino grosso. É lá que ocorrem essas doenças. Muito embora, às vezes, elas podem estar também no intestino fino. Mas a grande maioria, a maior percentual de doenças que tem como câncer intestinal é no intestino grosso. Então é no intestino grosso que a gente está fazendo toda essa campanha. Explicar o que é o câncer coloretal. O câncer coloretal, ele é uma doença onde o indivíduo acaba, dentro do intestino, formando algumas formações elevadas, o que nós chamamos de pólipos. O pólipo nada mais é, uma comparação um pouquinho esdrúxula, é que nem um cogumelozinho. Todo mundo sabe o que é um cogumelo. Ele é uma estrutura elevada, que tem um cabinho, e em cima ele tem uma cabecinha. Então, ele é igualzinho a esse cogumelo, que nós chamamos de pólipos. Esses pólipos são formações heterogêneas, que acabam dando, patologicamente falando, um adenoma. Esses adenomas representam praticamente 75% dos cânceres coloretais. Elas são formações elevadas, são benignas, e que, na maioria das vezes, elas não se transformam numa doença maligna. E para se transformar numa doença maligna, esse pólipo vai ter que ter uma evolução de mais de 10 a 15 anos. Mas, normalmente, a gente não tem, quando a gente faz um exame de colonoscopia, a gente detecta esses pólipos, a gente retira esses pólipos, mas, normalmente, costumeiramente, eles não são as doenças malignas. Eles se transformariam numa doença maligna se isso for evoluindo, e o paciente não saber ou não sabe que ele tem essa doença. Com o passar do tempo, né? Exatamente, exatamente. Agora, a pessoa começa a desenvolver esses pólipos, né? Eles são pequenos, estão ali numa parte interna do intestino. Tem algum sinal? A pessoa consegue perceber, por algum sinal, algum sintoma no corpo, que ela pode começar a estar desenvolvendo esses pólipos? Então, durante a fase evolutiva da doença, nós temos duas posições bastante importantes. Nós temos aqueles pacientes que têm fatores de riscos para ter essa doença, e depois, uma vez que ele tenha essa doença, nós vamos ter os sinais e sintomas dessa doença. Então, vamos em partes para poder explicar para todos entenderem. Quais são os fatores de riscos para que a pessoa possa ter essa doença? Então, são aquelas pessoas, tanto homens e mulheres, acima de 50 anos, aqueles pacientes que têm pólipos no intestino e que podem evoluir para essa doença, os pacientes obesos e os pacientes com sobrepeso, que não são obesos, mas têm uma quantidade de gordura um pouco acima do normal no seu organismo. Por quê? Porque os pacientes obesos desenvolvem níveis elevados de insulina que acabam formatando uma situação que leva a uma carcinogênese. Então, os pacientes obesos e os pacientes acima do peso também precisam estar atentos a isso. Pacientes que têm uma inatividade física, pacientes que não fazem nenhum tipo de esporte, não fazem nenhuma atividade física, é importante. Por quê? Porque quando um paciente faz uma atividade física, a atividade física, ela reduz os marcadores inflamatórios e diminui o tempo de trânsito de algumas substâncias carcinogênicas no intestino, fazendo com que diminua o contato dessas substâncias, dificultando aquilo que eu chamei de formação de uma carcinogênese. O álcool, o álcool também é uma situação muito ruim, porque o etanol contido nas substâncias etílicas acaba se convertendo numa outra substância chamada acetaldeído, que também é um potente agente carcinogênico. Pacientes que fumam, o tabagismo, esse é um outro fator muito importante e risco de ter essa doença. Aqueles pacientes que têm alguém na família que também já teve essa doença. Então, essa parte heterogênea em relação a tudo isso. Aqueles pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, aqueles pacientes que têm aquelas diarreias crônicas muito importantes, que têm evacuações com muco, o que a gente chama de catarro, que são aquelas doenças chamadas de colites ou aquelas doenças inflamatórias chamadas doenças de Crohn. São pacientes que a gente precisa ficar muito atento, que são fatores de risco para levar a esse tipo de doença. E pacientes que têm uma ingesta muito grande de carnes vermelhas. Existem alguns estudos internacionais e também nacionais no Brasil que quando uma pessoa consome mais de 500 gramas de carne vermelha durante a semana, a tendência é de ter uma doença, um tumor que possa levar a esse tipo de doença. Então, seria recomendável variar uma carne, por exemplo, não comer carne vermelha todo dia. O ideal, em termos alimentares, é o paciente comer legumes, verduras, cereais, dieta rica em fibras. Isso ajuda muito o paciente para evitar a sair daquele risco de ter uma doença tumoral no seu intestino. Muito bem. Eu disse a você que esses são os fatores de risco. São o que podem levar ao paciente a ter a doença. Uma vez que esse paciente tenha a doença e que ele acabou tendo essa doença, que isso foi diagnosticado, e que nós vamos falar mais à frente de como ele é diagnosticado, ele tem sintomas. Não existem sintomas específicos para o câncer coloretal. Mas sempre que a gente tiver um paciente que vai referir aquilo que eu vou informar aqui agora, nós vamos ter que estar bastante atento a eles. Então, quais são os sinais e sintomas que a gente precisa estar atento a um paciente quando ele vem no consultório informando o que ele tem? Mudança de hábito intestinal. Ah, doutor, eu não estou conseguindo mais ir ao banheiro, eu ia ao banheiro evacuar todos os dias, eu estou ficando agora dois, três dias sem conseguir evacuar, ou quando eu evacuo, eu vejo as minhas fezes um pouco diferentes, as minhas fezes não estão formadas como estiveram. Então, são pacientes que têm mudanças do hábito intestinal que a gente precisa ficar bem atento. Aquele paciente que chega para nós e traz alguns exames, ele tem uma anemia. A gente não sabe qual é a causa dessa anemia. Então, nós temos que investigar, porque às vezes esses pólipos, que eu disse a você, eles podem, de alguma forma, às vezes sangrar e continuar sangrando, e vai levando o paciente a ter uma anemia. Então, a anemia é um... Esse sangue aparece nas fezes? Eu estava falando dessa mudança aí. Eu vou chegar lá. Mas, às vezes, não aparece. Ele vai perdendo um pouquinho todo dia, que acaba misturando nas fezes e o paciente não enxerga, e, de repente, ele começa a ficar cansado, ele começa a ter um pouquinho daquele cansaço do dia a dia, não sabe o que é. Ele vai fazer uns exames e ele acaba encontrando uma anemia e nós temos que investigar o que causou essa anemia. Depois, aqueles pacientes que tiveram uma perda de peso, muito importante. De repente, em um mês, ele emagreceu muitos quilos. Então, a gente precisa ficar atento a esses pacientes que perderam peso nesse período. Aquele paciente que, quando ele vai evacuar, ele encontra as fezes misturadas com sangue. Ou o sangue vivo, bem avermelhado, ou, às vezes, um sangue escuro, que nem borra de café. Quando a gente faz um café, que a gente coa o pó, fica aquela formação escura. Às vezes, o paciente evacua, ele tem nas fezes como se fosse uma borra de café. Isso causa dor na hora de ir ao banheiro? Não, efetivamente, dor isso não tem. Porém, o paciente, ele pode ter uma dor abdominal difusa importante. Porque ele vai ao médico e fala, olha, eu estou com dor na região da barriga. A gente apalpa e, às vezes, na palpação, a gente acaba encontrando alguma área mais endurecida. Então, é nessa hora que a gente vai fazer alguns exames e tentar ver o que é que pode estar desencadeando esse tipo de sintoma para essa doença. Então, esses são os fatores de riscos e os sinais e sintomas daquele paciente que talvez tenha um câncer coloretal. A gente percebe, pela sua fala, que é uma doença silenciosa. Esse é um grande perigo. Os fólicos vão demorar um tempo até se transformarem num tumor maligno e eles não dão sinais evidentes, exceto algumas questões como o senhor colocou, mudança no hábito intestinal e uma dor abdominal. Mas, quando chega nisso, me parece que já está num estágio um pouco mais cansado. E a prevenção feita antes nesse tipo de câncer, ela tem uma eficiência, uma taxa de cura muito alta. Sem dúvida. Essa é como você mesmo colocou. Essa é uma doença silenciosa. Às vezes, o paciente, quando ele chega para fazer o exame e a gente faz o diagnóstico, é uma doença que já se avançou muito e aí a gente tem uma grande dificuldade no tratamento desse paciente. Ela é uma doença silenciosa porque, às vezes, o paciente não tem esses sinais e sintomas. Então, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de situação para que a gente possa classificar de como nós vamos desenvolver todo esse tratamento e todo esse diagnóstico do câncer coloretal. Doutor Adib, uma pessoa, por exemplo, às vezes uma pessoa tem essa mudança de hábito intestinal, mas cada pessoa tem o seu ritmo, algumas pessoas vão todos os dias ao banheiro, ou outras um dia sim, outro não. Quando que uma pessoa deve ficar atenta porque ela já estaria no caso de constipação, quer dizer, a que a gente chama de prisão de ventre, né? Existe uma frequência mínima, ideal, a partir de uma certa quantidade de dias sem essa evacuação, a pessoa deve já procurar um médico? Como é que fica, como é que o senhor explica isso para a gente? Então, vamos lá. O câncer coloretal é uma doença que, lamentavelmente, a gente acaba fazendo um diagnóstico de uma forma um pouco mais tardia. E sempre que a gente consegue fazer um diagnóstico que a gente chama de um diagnóstico precoce, mais de 95%, mais de 95% dos pacientes, eles são curados. É por isso que nós estamos fazendo essa campanha, informando aos pacientes, que é muito importante. Na verdade, essa campanha que nós estamos usando hoje, chamada de Março Azul, que é o rastreamento do câncer coloretal, é uma campanha de conscientização e informação aos pacientes para que quando ele encontre situações dessas que a gente acabou de falar, ele procure um médico para poder fazer todos os estudos importantes com relação a isso. Então, o que o paciente precisa saber? Sempre que ele tiver essas alterações, esses sinais e sintomas que a gente falou, eu fui ao banheiro, fui evacuar, encontrei um pouquinho de sangue, ele precisa ir ao médico e o médico vai solicitar a ele alguns exames importantes. Por que que é importante? Porque existe o que a gente chama de riscos, riscos médios e altos do paciente que possa ter essa doença. O risco médio são para aqueles homens e mulheres na faixa entre 50 e 75 anos sem história familiar de alguma doença tumoral no organismo. Esse é o risco médio. O risco alto é aquele paciente que tem dentro da família alguém que teve uma situação em que foi encontrado um tumor do câncer coloretal e que precisa fazer esses exames rotineiramente para que a gente possa evitar que ele, no futuro, ele possa ter alguma coisa. Como é que a gente faz isso? E como é que o médico, quando ele for no consultório informar tudo isso, como é que ele vai agir? Ele vai primeiramente pedir para esse paciente um exame chamado sangue oculto nas fezes. Então, ele vai no laboratório, ele vai fazer um sangue oculto, ele vai pegar alguns kits. Existe um kit específico para isso. Vai depender do laboratório. Eu não vou te dizer especificamente qual deles ele vai dar, mas ele vai lá com um receituário falando que ele precisa fazer um sangue oculto. Ele vai fazer uma pesquisa se ele tem sangue nas fezes. Se esse exame vier positivo, efetivamente, o padrão ouro, depois de encontrar o sangue oculto nas fezes, é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame muito tranquilo. Ele é um exame que é o padrão ouro do diagnóstico da doença tumoral do câncer coloretal. Então, ele vai fazer um exame onde nós vamos introduzir dentro do intestino um aparelho, é um tubo, que na ponta ele tem uma câmera. E dentro dessa câmera, a gente vai olhando o segmento do intestino grosso do ânus até o início do intestino fino. Nós vamos percorrer aí algo em torno de um metro e meio, dois metros de intestino para poder visualizar se nós temos alguma coisa crescendo dentro do intestino. Quando a gente encontra alguma coisa e ela está no início, a gente tem condições endoscopicamente de retirar essa lesão. O próprio aparelho já identificou e retira. Na verdade, não é o aparelho. O aparelho, ele tem estruturas que se chama canal de trabalho que eu entro com uma pinça e dentro do aparelho eu levo uma pinça lá para dentro e eu vejo onde é que está a lesão, eu abro essa pinça e eu retiro essa doença que está causando o que a gente diagnostica como um câncer coloretal. E esse paciente, mais de 95%, quando o diagnóstico é precoce, ele fica curado. Então, é dessa forma que a gente faz esse tratamento. Tem algum desconforto, alguma dor, uma contraindicação para a pessoa que pretende fazer esse exame? Então, honestamente, eu sou um paciente, eu sou médico e eu já realizei, eu sou colonoscopista, mas eu já realizei um outro médico que fez para mim as minhas colonoscopias por quatro, cinco vezes. O desconforto, então, eu estou dizendo isso porque eu também já fiz esse exame. Desconforto, o paciente às vezes tem porque o intestino, ele está fechado. Quando a gente entra com esse aparelho, eu preciso colocar um pouco de ar dentro do intestino para abrir o calibre do intestino para poder enxergar lá dentro. Quando a gente tira o aparelho, a gente vai puxando esse ar, mas às vezes sempre fica um pouquinho de ar dentro do colon que pode, depois do exame, ele ter um pouquinho de desconforto, mas é isso quando o paciente levanta e ele começa a caminhar e ele vai eliminando esse ar, ele não sente absolutamente nada. E para fazer esse exame, o paciente vai ter uma sedação, ele vai dormir e ele não vai sentir absolutamente nada durante o exame. A grande dificuldade de fazer a colonoscopia é um dia anterior que o paciente precisa fazer um preparo. Então, ele precisa tomar alguns laxantes, ele vai ter uma diarreia, então às vezes alguns pacientes ficam um pouquinho desconfortáveis com isso, mas é um exame muito tranquilo e sem nenhum problema com relação de realizar o exame com muita tranquilidade. bom, e é claro que esse desconforto nem se compara ao desconforto que a pessoa pode ter no futuro de acabar desenvolvendo uma doença mais grave, no caso do câncer coloretal, pela falta de um exame como esse. Esse ponto da colonoscopia, desse exame, ele tem sido um dos centros dessa iniciativa da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, para instituir o mês de março como Março Azul no calendário oficial brasileiro. Qual é o significado que tem? Eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista que o Senado aprovou o projeto de lei que institui essa campanha no dia 16 de fevereiro de 2022, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, fica aqui o nosso apelo para que a Câmara dos Deputados aprove também e institua essa campanha em âmbito nacional. O Sistema Único de Saúde está preparado para receber esses pacientes para cuidar dessa questão que é uma questão de saúde pública? Está. Deixa eu dizer para você algumas coisas bastante importantes. A você sem dúvida nenhuma o sistema público que está preparado para isso, até porque isso está prevista numa política nacional de prevenção e controle do câncer chamada de PNPCC e ele envolve os níveis primários e secundários de atenção de saúde e o sistema único de saúde. A SOBED tem defendido essa formulação de uma política nacional de prevenção que contemple os métodos diagnósticos de menor complexidade e que pode ser oferecido de uma forma bastante sistematizada pelo Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde e os serviços públicos estão absolutamente preparados para isso. Eu trabalho em um hospital público, nós estamos preparados para isso e nós temos realizado esses exames de uma forma bastante ampla e bastante correta. Só para que todos tenham uma ideia e bastante importante, no Brasil, entre 2010 e 2019, foram identificados mais ou menos 163 mil mortes do câncer coloretal. Ele é o segundo tumor maligno que mais mata no nosso país. Nas mulheres, ele está atrás do câncer de mão e nos homens, ele está atrás do câncer de próstata. Então, ele é o segundo tumor que mais mata no nosso país. Só para você ter uma ideia, o INCA, que é um Instituto Nacional do Câncer no nosso país, ele soltou um trabalho recente, agora, de 2022, informando que no nosso país, só no ano de 2022, nós vamos ter ao redor de 42 mil casos de tumores do câncer coloretal no nosso país. Então, nós temos que estar atentos a isso e a saúde pública está atenta a isso. E o que é mais importante, que foi onde que a SOBED fez um trabalho muito forte e efetivo junto à Câmara dos Deputados e ao Senado e que essa lei acabou sendo aprovada, só falta agora o nosso presidente assinar e dar ela como uma data já nacional no nosso país. O que é que isso tem que ser feito? É que essa campanha seja assinada pelo nosso presidente para que a gente possa ter o Março Azul como o mês referência do rastreamento do câncer coloretal. Tá bom, doutor Gibe, eu agradeço mais uma vez a sua presença, fica aqui o nosso apelo mais uma vez para que essa lei já seja logo aprovada e assinada pelo presidente da República e que isso entre de fato no calendário oficial brasileiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelo seu tempo doutor Gibe. Imagina, um prazer muito grande, uma satisfação muito grande e digo a vocês que a sociedade brasileira de endoscopia digestiva vai estar disposta e ao lado do povo brasileiro para que a gente consiga rastrear e prevenir o tratamento e a campanha do rastreamento do câncer coloretal. Muito obrigado pela presença. Nós te agradecemos e eu agradeço também a você que acompanhou a entrevista até o final. assine o canal da TV Senado no YouTube. São mais de um milhão de brasileiros assinando a nossa TV. Acompanhe toda a pauta do Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo Cidadania. E aí E aí Tchau, tchau.